O Planeta SPM está de volta e hoje recebe a jornalista da Jovem Pan, Denise Campos de Toledo. Lembrando que você pode participar do programa enviando a sua pergunta pela página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. Bom, Denise, o governo já admite que o PIB vai ter um crescimento menor em relação ao de 2014. Quais são as medidas que o governo tem para contornar esse atual panorama econômico? Olha, Rafael, na verdade nós vamos ter uma retração da economia este ano. A previsão do mercado é de alguma coisa de queda de 1%, 1,5%, os mais pessimistas, acho que é possível uma queda até 2%. Agora, o governo não tem muita margem de manobra porque, na verdade, ele está tentando corrigir erros passados. Houve uma mudança total da política econômica, o governo apostou durante muito tempo no estímulo ao consumo para fazer a economia crescer. Só que o consumo demais gerou inflação. O governo, em paralelo, nesse processo de tentar fazer a economia crescer com o estímulo governamental, ele colocou dinheiro demais na economia, injetou recursos demais, gastou demais. Então, agora a gente está passando pelo ajuste fiscal, que todo mundo fala muito nisso. O ajuste fiscal nada mais é que uma tentativa de governo reduzir gastos e aumentar a receita para gerar um saldo no final do ano que mostra que o Brasil tem condição de pagar dívida. Então, o objetivo é esse. Nesse processo, não dá para cuidar muito do crescimento, não, porque o governo vai ter que reduzir investimentos, ele tem que aumentar muito as tarifas como de energia para não ter que repassar recursos para o setor, ele está aumentando os juros para controlar o consumo, desacelerar a demanda e controlar a inflação. Então, ele está cuidando de outras coisas, é equilibrar as finanças públicas e controlar a inflação. Agora, 2015, em termos de crescimento, vai ser um ano perdido, não tem jeito. A gente deve ter até um aumento maior do desemprego. Tá certo. E agora nós temos uma pergunta para a economista Rosane Cervelli, que está conosco via Skype. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes do Planeta ESPN. Então, Rosane, a Standard & Poor's, uma das grandes companhias de análise de mercado, deu no final de março um grande voto de confiança na economia brasileira, alegando que o Brasil ainda é um local para um investimento. Qual foi o motivo dessa publicação, sendo que o atual cenário econômico brasileiro não demonstra ser promissor? A questão do promissor tem que ser vista, na minha opinião, sobre a questão de uma forma não absoluta, mas sim de uma forma relativa. Quando a gente fala que não é promissor, a gente tem que olhar para o ano passado e ver que houve uma correção de rumos na economia brasileira e que, relativamente ao que estava acontecendo, ou ao caminho que estava sendo trilhado, nós estamos num caminho muito melhor. Então, na minha opinião, o voto de confiança da agência de rating é o reconhecimento dessa correção de rumos. E a nossa equipe esteve aqui na SPM e perguntou para alguns alunos o que eles acham sobre a inconstância do valor do dólar. Vamos conferir? Por que você acha que o dólar tem variado tanto nesses últimos tempos? Eu acredito que o governo quer tornar as exportações mais competitivas em relação ao mercado, então ele acaba desvalorizando a moeda em relação ao dólar. Eu acho que tem várias, tem muitas variáveis para serem analisadas. algumas delas podem ser algumas medidas como o governo emitir moeda ou também assumir algumas políticas monetárias, cambiais, taxas de juros. Por causa da Bolsa, por causa da Petrobras e todos os fatos que acabaram acarretando de corrupção, acabaram desvalorizando a Bolsa. Então o dólar acaba subindo porque tira investimento de dentro do país. Porque eu acho que foram planos indevidos da presidente Dilma com relação ao Banco Central. Basicamente é isso. Nós vimos aqui a visão de alguns alunos sobre essa variação do dólar, que acabou um tempo atrás, acabou aumentando drasticamente, mas que já apresentou uma leve queda na semana passada, apresentando cinco quedas seguidas. É isso mesmo, Denise? Os alunos estão certos ao avaliar essa inconstância do dólar? Parcialmente. Tem algumas coisas aí que eles falaram que não tem muita relação não. Agora é o seguinte, você está tendo essa volatilidade? Primeiro teve uma alta muito forte no começo do ano, porque todo mundo começou o ano com um pessimismo muito grande em relação ao que poderia acontecer. O governo muito enfraquecido, sem força para negociar com o Congresso, apanhando uma coisa atrás da outra, derrubando qualquer proposta apresentada pela presidente. Então ela levou alguns tombos políticos muito importantes. E tinha toda uma pressão da sociedade muito forte. Então se imaginava que o ajuste fiscal não ia avançar. Como o dólar é muito termômetro de expectativas, essa onda de pessimismo fez o mercado buscar proteção no dólar. E aí veio aquela pressão toda. Fora isso, a equipe econômica nova sinalizou que queria mesmo o dólar mais alto, um dos alunos até falou disso, para estimular a concorrência do produto brasileiro. O dólar mais alto faz com que o produto brasileiro fique mais barato em relação aos estrangeiros. Então ajuda na concorrência, tanto no exterior, podendo aumentar as exportações, como no mercado interno na hora de concorrer com os produtos importados, que ganharam muito espaço no nosso mercado. Então esse é o retrato do que nós tínhamos no começo do ano aqui no Brasil. E no exterior ainda havia aquela previsão de que o Banco Central dos Estados Unidos começasse logo a aumentar os juros. Se os juros ficam mais altos nos Estados Unidos, a taxa lá está perto de zero, os títulos americanos atraem mais dinheiro do mundo todo. Então o dólar também subiu frente a outras moedas. Mas aí a gente teve uma certa acomodação dessas expectativas. Aqui no Brasil o ajuste fiscal começou a avançar um pouco, ainda falta muito. Mas avançou um pouco, trouxe uma tranquilidade. E agora o mercado lá fora está prevendo que o Banco Central americano só comece a aumentar os juros ou no final do ano ou em 2016. Então essa tranquilidade permitiu a redução. Agora a volatilidade tende a prosseguir, viu? E Rosane, o que você acha? Qual a sua opinião sobre essa variação do dólar? Eu concordo com o que a Denise falou, de que do ano passado para cá a grande correção foi feita também em função do represamento que aconteceu e que de alguma forma liberou agora no começo do ano, os fatores internos. Agora, os fatores externos não são para serem minimizados, porque existe um movimento de fortalecimento do dólar em relação a todas as moedas do mundo, não só em relação ao real. E isso obviamente reflete aqui. Então a gente está falando de um ajuste interno, de um ajuste externo e também da questão da volatilidade que vai mexer nos mercados e trazer a variação que a gente está vendo no real. Agora, não é um privilégio do real. Se a gente olhar o euro em relação ao dólar, a gente vai ver que no começo do ano chegou a quase um 0,5 e agora a gente está falando de 1,12. Para uma moeda que é bastante mais estável do rendimento. Muito obrigado, Rosane, pela sua participação aqui nesse Planeta SPM. Nós estamos indo para mais um intervalo, onde na volta falaremos sobre a trajetória da jornalista Denise Campos de Toledo. Até já!